Receita clássica da doceria Amor aos Pedaços, merengue de morango. Receita rápida, fácil e aprovada. Vamos começar misturando a nata da marca Frimesa com leite condensado. Quanto mais você misturar, mais cremoso vai ficar. E reserve na geladeira. Leve à batedeira uma caixinha de chantilly gelada da marca Amélia e bata até ficar no ponto de bico, que não caia da colher. Agora vamos montar na taça ou na travessa. Primeiro coloque o recheio da nata, depois suspiros e morangos. Finalizando com chantilly e decore com suspiros e morangos. E agora é só servir. Hummm, ficou uma delícia. Eu aproveitei que tinha um pouquinho de ganache na geladeira e coloquei em cima. Ficou divino! Não esqueçam de seguir a página e toque no sininho para receber mais receitas fáceis. Ficou divino! Tchau, tchau.